Saudações desportivas, eu sou Inoxo Vica, narrador desportivo. Vamos ao relato. Angola e Nigéria, estamos no estádio de Boquê. Angola vai ser a jogar com Nebulu, Jonathan Batu, Gaspar Gilberto, Gelsondal, Tocaneiro, Fred, Mabulu, Lustrela, Edi Afonso, Xó. E também pelo lado da Nigéria está aí o Ximene. E o apito do apito será o internacional, Papanga, Samã e Nguemã. Vem rolar a bola no estádio de Boquê. Rola a bola, a bola está com quem? Está com Jonathan Batu, Passa para Gaspar, Gaspar para frente. Está na linha divisória, está com Fred, Fred arranca a bola, pica para quem? Pica para a escada, tenta ir para a linha divisória, quase que perdi a bola. A bola está lá com Mabulu, tenta picar, bate o Estrelas, ela bateu, correu e a bola ao lado. E o Gran Telespedalóquio está a acompanhar o jogo na TV delas. Um grande abraço, um forte abraço que está aí. O Jojo na província do Bié mandou um forte abraço acompanhar o relato trepidante. Somos nós a levar aqui a partir da boquê, na costa do marfim, no cano que todo mundo acompanha. Um grande abraço, estamos juntos. TV Belas, juntos criamos a nossa história.